Música Armão contra ataque, a bola na esquerda, atenção na grande área, olha o Lucas! GOOOOOOOL!!! Lucas, para a equipe da Juazeirense, este jogador tem cheiro de gols, que mais uma vez vai para as redes, aqui em São José do Rio Preto. Lucas, número 22, 1 Juazeirense, 0 Atlético Goianiense, 35 minutos do segundo tempo, olha o chute para o gol, GOOOOOOOL!!! Atlético de Goianiense, a falta cobrada, não sei se houve a falha do goleiro da Juazeirense, mas Guilherme faz o gol de empate da equipe Goianiense. Aos 38 minutos do segundo tempo, busca o empate, a equipe de Goianiense, Juliana. E um belo chute hein Marcos, não sei, parece que tem um desvio, não sei se teve desvio, acho que foi direto. Acho que passou, rolerão, tá lá, plantado, autorizado Douglas, vai com tranquilidade para a bola, defendeu Chacon! O PH se virar por lá. Na verdade é Thiago ou Rafael? Thiago ou Rafael, né? Thiago ou Rafael? Exato, exato, desculpe, Thiago ou Rafael, vem para a cobrança. Atenção, vai o Thiago para a bola, aí não tem jeito, gol da equipe da Juazeirense. Lá de Juazeiro, mais uma vez incentivando o Chacon aí. Vai Guilherme, tomou distância, foi para a bola, golaço, gol da equipe do Atlético. Não parece que sim Marcão. Vem para a cobrança, o atleta da equipe da Juazeirense. Vai para a bola, gol, atacante número 9 da equipe do Atlético. Autorizado, vai para a bola, o Daniel Chacon, o atleta da equipe da Juazeirense. Mais uma cobrança, tem vantagem a equipe baiana. Vai para a cobrança, gol, Peterson para a Juazeirense. O quarto zagueiro marca, pênalti. Dois desperdiçados pela equipe de Goiânia. Olha o Jesus, Jesus e Chacon, Jesus e Chacon, gol do Atlético. Se fizer acabou, responsabilidade do jogador da Juazeirense, Diego Mota. Vai para a bola, gol, gol, a vitória da Juazeirense. Tchau, tchau. Tchau.